Alô! Bom, tô aqui hoje pra falar da Taylor Swift. É isso mesmo, Taylor Swift. Se você não me conhece, meu nome é Clemente Magalhães, seja bem-vindo ao portal da Corredor 5. Já volto. Então, gente, voltei. Voltei, 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 eu voltei. Olha só, a Taylor Swift é uma máquina de trabalhar, uma pessoa muito interessante como artista, como gestora. Independente se você gosta dela ou não, se você olhar a trajetória da Taylor Swift, que ela era quando ela era uma menina, cafoninha, entendeu? Country, com os cabelinhos, aquele figurino horroroso, e virou um ícone pop, tem que bater palma. Porque, assim, é quase como se você pegasse a Paula Fernandes, lá, super bem-sucedida, cafoninha, aquela coisa, e transformasse ela na coisa mais pop do Brasil. Quase impossível, né? Então, assim, a Taylor Swift conseguiu isso, ela e o time dela, a gravadora dela. Enfim, batemos palma pra isso. Eu, porra, não tenho, ó, reverência, cara. Independente da música, se eu gosto ou não. Mas eu vim falar aqui de uma outra coisa. É como a Taylor Swift consegue mobilizar sua base de fãs, assim, no nível hardcore pra caralho, pra fazer a música dela ter relevância e ocupar todos os espaços possíveis na primeira semana. Num dos lançamentos do último disco, ela foi lá no Instagram, botou uma arte, aliás, o Justin Bieber fez algo parecido no último lançamento, falando pra galera o seguinte, ó, daqui a 12 dias vai ter lançamento e eu quero saber se vocês estão preparados. E aí ela começa a falar, olha só, escutem a música, tipo assim, no streamings da vida, sem parar até o fim. Na hora que você for dormir, deixe em loop e a música é tocando direto, direto. No YouTube, vocês têm que ouvir sem estar logado, pra ele não saber que é a mesma pessoa. E aí ela começa, olha só, compre a faixa no digital e faça o pre-order do disco. Vai na loja de disco, quando lançar o disco, compre o disco também. E aí é o seguinte, compre várias vezes a mesma faixa no digital, logicamente com contas diferentes, pra parecer que são várias pessoas comprando a mesma música. Aliás, cara, se eu tenho uma filha adolescente e ela faz isso com o meu cartão, eu não sei. Eu não sei, porque eu não sou a Manu Gavassi, que fica lá, Namastê, Namastê, Namastê. Ela manda, a galera faz. É isso que dá quando você cuida de uma base de fãs a vida inteira. Porque tem vários artistas gigantes no mundo que não têm essa força com a sua base de fãs. Porque é muito fácil pra gente dizer, ah, mas é Taylor Swift, lógico que ela fala, é a Taylor Swift. Ela se transformou na Taylor Swift. Ela trabalhou uma vida inteira pra ser hoje essa artista, que vai ali, assim como a Lady Gaga e muitos outros, bota uma postagem e as pessoas vão e fazem o que o artista quer. Isso é uma construção, isso não cai do céu. E ela continua, ó, escuta em várias plataformas, Google, Amazon e etc. Quanto mais streams a gente tiver em múltiplas plataformas, melhor. Compre o disco físico no suporte que for, CD, cassete, vinil e etc. E ela fala pra galera pedir a música na rádio mais próxima, não só pedir a música através do site, mas mandar mensagem. Porque aí a rádio vê que é uma pessoa real fazendo aquilo e não um bot. E ela também fala assim, olha só, vocês comentem muito no vídeo, mas não comenta muitas vezes de uma vez só. Porque aí talvez o YouTube, como ela tem fã no mundo inteiro, pode começar a achar que tem algum tipo de fraude, que tem algum tipo de bot. E isso se pra ela dá merda, você imagina pra gente, que é artista pequeno, médio, né? E dá ruim mesmo. O YouTube vai lá, entendeu? Cancela tua conta. Na verdade eu tô fazendo esse vídeo pra dizer pra você o seguinte, se a Taylor Swift que tá com a vida ganha, 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 muito ganha, tipo, há muitas gerações, herdeiros. Tem ela, porra, ela pode morrer e quer reencarnar 20 vezes, que ela vai continuar rica. Se ela, desse tamanho que ela é, ela trabalha como ela trabalha. E ela tem todo o pensamento estratégico, lógico que ela tem um time. Mas se o artista, ele é preguiçoso, o time vai ser preguiçoso também, entendeu? Tem muita gente grande aí, preguiçosa, tô falando aí aqui, no mundo e etc. Mas você vê que ela é uma orcarólica, como a gente tem a Anitta aqui, trabalha loucamente. Eu não tô falando que você tem que ser esse tipo de artista. Mas eu tô dizendo pra você que a nossa profissão é uma profissão como qualquer outra. Talvez se teu pai acorde e vai pro trabalho e volte nove da noite, tudo bem, na sua vida não é no mesmo horário. Mas a gente não pode trabalhar muito menos do que as outras pessoas que trabalham como em outras profissões. É uma profissão normal. É especial, ser artista tem o que de especial. Mas assim, o engenheiro faz um prédio e fica em pé, meu amigo, entendeu? Pra gente morar um em cima do outro, um monte de gente junto, tudo tem o seu valor. Então assim, você como artista tem que trabalhar e assim, compor, escrever música, ensaiar e etc. É a parte gostosa do trabalho. É a parte mais legal, é a parte mais lúdica. Mas essa, com certeza, é a menor parte dessa história se você quiser realmente viver de música. Eu confesso que eu fico desanimado, eu fico bem irritado. Quando eu vou cobrar o artista, olha só a loucura, hein? Às vezes o artista me contrata e eu tenho que cobrar ele pra ele fazer o trabalho dele pro meu trabalho poder ter resultado. E aí você pensa assim, cara, essa pessoa tá me pagando. E eu tenho que cobrar ela, eu tenho que ser babá porque, ai meu Deus, eu sou artista. Cara, isso é tão comum assim que dá um desânimo. E a real é o seguinte, a mágica não vai acontecer se você não trabalhar muito. Bom, gente, é isso. Assina o canal, toca o sininho, dá um like. Se ficou puto que eu falei isso, dá um deslike e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!